E aí galera, tudo bem com vocês? Bom demais, é isso aí. Bem, eu sou o gaitista Rodrigo Brasileiro e seja muito bem-vindo ao nosso canal Gaitista RB. E antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, deixa o seu like, subscreva no canal que assim que a gente atingir 50k, vou sortear uma gaita cromática SHG top bacana para um de vocês. É claro. Então compartilha e bora chegar nessa meta logo, a gente já tá quase com 48 mil e aí é um pulo para a gente chegar nos 50k, é isso mesmo. Então compartilha, subscreve aqui, vai nas minhas redes sociais, no Instagram, por exemplo, e me segue lá também que eu respondo muito mais rápido lá, depois aqui, depois por e-mails e assim vai. Beleza gente, então é isso aí. Bem, hoje com mais um grande review dessa gaita que é muito bacana da SHG, que é a Delta Blues, como vocês viram aqui. Ah, e lembrando que esse vídeo é com parceria da For Music. Isso mesmo, eles mandaram, né? Aqui tá o vídeo do Unbox, que eles acabaram de mandar que vieram três gaitas. A gaita de hoje, vou fazer um sorteio, então vai até o final do vídeo que eu vou dar algumas informações, tá bom? Assista até o final e aí eu vou depois fazer o review da Super 20, da Master Blues e hoje vai ser da Delta Blues, beleza? Então muito obrigado For Music, vocês são demais. Então é isso aí gente, aqui tá o link da For Music, na verdade vou colocar aqui, né? O site, o Instagram, então entra lá, a gente vai ter um cupom também já já, pra dar desconto pra vocês, tá? E o preço tá bem bacana, já sem desconto, com desconto, então vai ficar demais, vai ficar topzera. Então depois da vinheta, bora ver um pouquinho sobre essa gaita que eu acho bacana, e vamos ver o que vocês acham, tá bom? Na verdade não é depois da vinheta, vamos ver me dá imagens, me dá imagens da gaita, da Delta Blues, me mostra aí detalhes da gaita. Vai lá editor. E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí Show, muito bom Gostei bastante da sonoridade dela Da empunhadura dela É uma gaita maior, mais robusta A embocadura dela já é uma embocadura mais pesada Justamente pelo fato dela ser mais larga que as demais Uma gaita é 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 uma gaita bem maior, mas eu vou pegar a super 20 e colocar do lado dela para vocês terem uma ideia. Sobre no tio. Então, super 20, delta blues. Olha a diferença. Olha o tamanho da diferença. Parece que é uma gaita 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 mais larga. É o que a gente chama de embocadura pesada. O que é que isso difere? A sua embocadura vai precisar ser um pouquinho mais aberta que a normal. Se a embocadura é assim, normal, embocadura pesada, sua boca vai ficar um pouquinho mais aberta. Porém, tem a vantagem de que? Você poder também soprar um pouquinho mais forte. Então, aquelas pessoas que pegam gaitas mais simples ou até gaitas tops e desafiram muito rápido, com a embocadura mais pesada, a gaita um pouco mais larga, você consegue soprar um pouco mais forte que a normal. Tanto é que se você soprar mais fraquinho, igual você sopra nas outras, você vai ver que vai ficar uma gaita com um som mais fraco. Então, você pode dar uma pressão maior na gaita. Beleza? Uma coisa que... Ah, ela é fechada aqui nas laterais, né? Não é aberta. Aqui, mais larguinho também, tá? A gente vai ver ali na bancada. Uma coisa que antigamente a Delta Blues fazia que eu não gostava, quando você tocava com a embocadura fechada, o ar voltava e você tocava soprano e com o ar que saía ele voltava por causa dessa embocadura fechada e saía som. Então, eu não gostava por causa disso. Às vezes, você ia fazer um acorde e fechar a embocadura, aí, puff, fazia um acorde totalmente errado. Então, por exemplo, vamos ver se faz. Viu? A gaita sem cessa aí, ó. Não acontece, tá vendo? Então, se você tocar muito forte, mas tem que ser forte. O ar volta e toca. Se você tocar normal, não acontece. Antigamente, você tocava normal, o ar voltava. Agora não. Agora tem que ser muito forte. Então, ó. Então, normal. Toquei com ela fechada e aberta. Agora, se eu tocar muito forte. Pega um pouquinho de agudo, voltando o ar. Mas isso não vai acontecer porque você não vai tocar forte, assim, com a embocadura fechada, porque não tem o porquê de você estar abafando o som e querer tocar mais forte, né? Não tem porquê disso. E se você tocar com microfone, a empanhadura vai estar aberta. E, tocando normal, violão, com seus amigos, você também não toca forte demais, fazendo acorde forte demais, né? Só as notas não tem problema. O problema é acorde muito forte. Então, se você fizer isso muito forte, com a empanhadura fechada, o som volta um pouco e toca acorde aí desnecessário. Mas, tocando normal, com pressão, tocando forte e tal, isso não acontece. Então, tocando forte, empanhadura fechada com acorde. Não tá voltando. Então, tem que ser muito forte. Então, isso foi um ponto legal que eles mexeram. Que, antigamente, só de você tocar acorde com a empanhadura fechada, isso já acontecia. E eu não gostava. Então, tá top. Eu teria, no meu case, várias Delta Blues aí, pra poder tocar, porque eu achei uma gaita bem legal. Beleza? Então, agora, como o nosso review é o mais completão da internet, bora ir lá na bancada e abrir essa danada e ver essa gaita por dentro. Beleza? Bora lá, então. Fui. Então, bora lá. Então, a gente tá aqui na bancada, pra gente ver um pouquinho da Delta Blues, mais próximo, né, da gaita, pra gente ver características aí bacanas da gaita, tá bom? Então, a gente tá aqui, o papelzinho que eu já mostrei pra vocês, né? Tá aqui, vem as afinações e tal, tá ali com as coisas e tal. Flanelinha que eu vou usar aqui pra gente poder esparafusar a gaita e colocar, né? Então, a flanela SHG, uma gaitinha que eu achei bem legal, né, dobrinho do G. E tá aqui, capinha básica, né, Delta Blues. Então, bora lá. Então, ó, tá aí a danada, madeira bonita, madeira invernizada, né, os 10 orifícios. Então, a gente tem aqui os parafusos tradicionais Philips, tá? De cada lado, com a porquinha embaixo. E bora desmontar, então, pra gente poder vê-la por dentro. Vamos ver como que é essa danada. Bora lá! Show, galera. Então, eu sei. Só lembrando, quando terminar aqui na bancada, eu vou falar sobre o sorteio dessa gaita aqui, tá bom? Então, não deixe de assistir o vídeo até o final. Então, ó, tirei os dois parafusos, tá? Deixei já as porquinhas aqui pra não ter perigo de perder. Placa de vozes. Ah, não tem mistério, né, de latão, normal. Placa de vozes não, galera. Placa de cobertura, tá? Placa de vozes, essas daqui, ó. Deixa eu ver, isso aqui é uma placa de vozes, tá? Então, notas aspiradas e notas sopradas, beleza? Temos um, dois, três, quatro, cinco parafusos, né, padrão aqui da SHG. Beleza, lá estão também as palhetas. Porém, ó, bem feitinha. Já estão afinadas de fábrica, né? Legal, ó. Belo acabamento nas palhetas. Show, muito bom. Agora vamos desparafusar os parafusos que estão prendendo as placas de vozes no corpo de madeira pra gente poder ver como que é essa gaita. Lembrando, ó, tá vendo que ela é diferente da... Qual foi que a gente viu? A gente viu alguma gaita anteriormente aí que a placa prendia no corpo, né, sem os parafusos. Nesse caso, não. Nessa gaita, os parafusos que prendem a placa no corpo de madeira, né? Então, se não tiver parafuso, o conjunto aí de placas de vozes cai. Naquelas outras, não. Mas isso aí é característica de cada gaita, de cada modelo. Beleza? Então, bora ver agora. Pera aí. Prontinho. Legal. Então, parafusos tirados. Tá aí. Placa aqui de vozes. Tranquila, né? Tá até um pouco me empenado aqui por causa do calor e da... Pressão, né, que às vezes colocam no parafuso. Então, a placa estava aqui, né, soprada. Corpo de madeira. Eles vernizam aqui na parte de fora, né? O que eu acho legal mandar customizar é que eles dão um banho para revestir toda a madeira quando você manda customizar. Quando ela vem de fábrica, a única coisa que é trabalhada mais aqui mesmo é essa parte onde vai ficar o contato aí com a boca, a parte de fora da gaita. Tá bom? Tem um trabalho aqui, claro, mas não é dado tanta atenção como aqui fora. E quando você manda para o luthier, ele trabalha em toda a gaita. Protege ela todinho, o que eu acho bem bacana, tá? E a placa de vozes soprada. Nada demais, igual as outras. Algumas gaitas aqui são trabalhadas para fazer overblow, overdrawn. A gente vai ver que as paletas são diferentes, né? O trabalho é diferente, mas essas aqui não. Como é uma gaita normal mesmo, para band, overband, não tem nenhum trabalho. A mais na gaita. Beleza? Então, essa é a gaita Delta Blues por dentro. Então, eu vou montar ela aqui rapidez e bora voltar para eu falar sobre o sorteio para vocês. Bora lá então, galera. É isso aí, minha gente. Bom demais. O que que acontece? Essa gaita, se você me acompanha no Instagram, já estou falando, já tem um tempinho já. A foto do sorteio também já está lá há um tempo. Então, se você não me segue no Instagram, tem que me seguir. Meu Instagram é esse daqui, tá? Gaitista RB. Por que que eu estou falando que tem que me seguir no Instagram? O que que acontece, galera? A maioria das pessoas que estão fazendo parceria com a gente no canal, não possui canal no YouTube. Só tem a página no Instagram, no Facebook ou o site da internet, né? O site normal. Como eles têm Instagram, eu preciso fazer algo relacionado com o Instagram e não com o YouTube. Eu quero ter sorteio só para o YouTube. Porém, nesse momento, os parceiros que estão aparecendo, preciso fazer algo relacionado no Instagram. Então, se você não tem conta no Instagram, ah, eu não gosto de rede social, não quero fazer, papapá, papapá. Faz só uma conta só para você participar do sorteio, porque eu quero que você participe também. Como você me acompanha aqui no canal, eu quero que você também tenha chance de concorrer a essa gaita. Então, assim, você nem vai... Ah, eu não quero ficar usando o Instagram e tal. Você não vai precisar ficar usando o Instagram. Você pode deletar depois o seu ícone do celular. Mas a questão é que precisa ter a conta do Instagram para fazer parte do sorteio, tá bom? Então, faz sua conta, cria sua conta lá, vê as regras do sorteio, faz para você participar e depois você não usa o Instagram. Deixa ele ativo para sempre que houver promoções que exijam o Instagram, você já tem o Instagram e pode participar, tá bom? Se torna elegível, certo? Vai no meu Instagram agora, tá? A foto lá do sorteio é essa foto aqui, a foto oficial, né? Então, está escrito sorteio na foto. Lá tem as regras na descrição da foto, tá bom? Que são simples. É curtir a foto, seguir o meu Instagram, da 4Music, que é quem patrocinou, e da SHG também, tá bom? Que também está dando uma força aí para o sorteio. Fez isso, coloca, marca, dois amigos seus, duas pessoas, né? Que você conheça, tal, nos comentários. Então, quanto mais de duas em duas você marcar, mais chance tem de você ganhar, tá bom? Você pode fazer quantos comentários você quiser, porém, para ser elegível, tem que ter duas pessoas marcadas, certo? Então, é só isso, galera. Fazendo isso, a data, eu vou colocar a data ainda um pouquinho antes do final desse mês de julho. Já vou falar a data que vai ser no próximo mês, tá bom? No mês de agosto o sorteio. E quem ganhar vai levar a Delta Blues para casa, inteiramente grátis, tá bom? Vou lá no correio, vou entrar em contato com a pessoa, pegar o endereço e enviar para você que está assistindo esse vídeo, hein? Ah, e o sorteio vai ser feito aqui no canal, tá bom? Então, lá na foto, também vou colocar vídeos aqui falando, tal. Mas lá na foto, eu vou colocar o dia e o horário. Provavelmente, aí, 18h30, 19h, vai ser o sorteio, tá bom? Lembrando que esse sorteio não é o sorteio de 50k, tá? O de 50k, a gente vai sortear outra gaita. É a gaita cromática. Esse é um sorteio que a 4Music está proporcionando para a gente, tá bom? Então, é isso aí. Não deixe de fazer sua conta no Instagram para você poder participar. Participa desse sorteio aí, que vai ser bem legal. Beleza? Então, é isso aí, galera. Vamos terminando por aqui, já ficou grande pra caramba esse vídeo. Muito obrigado por sua paciência, por sua audiência. Bora tocar, bora estudar e até mais. Fui! Uou! 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 Pfff... Pfff! Obrigado.